E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Se fala merda pra caralho, já dá pra comparar com o Neo Mas na moral, é o Apolo que tá rimando, comenta se é o PVC, porque hoje desce pelo cano Se é o PVC, vou te dizer, mas você que falou, ser inível pra debater Se eu sou o PVC, eu vou te comentar na tela, mas se eu jogo futebol, tem coca-gola na favela Entender a burrice de vocês, porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era quatro nem três Mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez E já deu pra entender, que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo, isso é medo de mim Medo de você, toma só gente, o que cê vai fazer Medo de você, aldeia, zil e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu Não lembra o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu, que o presente tá certo agora Tu já me venceu, por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu, quem apanha nunca esquece Eu sem medo de você, toma parte da uma aula Eu nunca vi caba preta, tem medo de um chihuahua Apanha, não te esquece, na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo Você vai sonhar de novo, toma aí filha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Meu irmão entendeu, porque eu vim lá do sul Não esquece que um chihuahua morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de você voltando pro sul Abra, 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 abra Pacheiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando Abra, 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 abra Cadila sonora, aprende a batacabecha E me respeita agora Abra, 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 abra Porque as suas também eu não vejo que é nada disso Pra mim, mano, você tá falando e tá faltando com seu compromisso Porque as suas rimas é meia zoada Você precisa até ter uma ajuda Olhou na cara, zoou minha lata Já viu sua cara que é de tartaruga? Eu não falei Sendo aquilo que você não vai Eu vou exercendo Sua camisa tá de time Lá na periferia E na sua frente o atacante Que não é rabundaria Demorou você ao atacante Mas ficou em choque Agora eu vou testar se é do time do hip hop Não vai arrumar nada Você é uma piada O atacante vai bater na massa A defesa tá armada A defesa tá armada Mas ela tá furada Por isso que a zaga Só joga a raiz trancada Eu sou Real Madrid Quando eu tô na rima Da trancada tá aberto Não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado Que eu aumento o clima Cê vai pra cima Enquanto te otário Eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima O Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo Na área underground Por isso que agora Eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo Porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo Você também vai cair Demorou você ao Zé Mané Então cê vai descer lá embaixo Pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé E vou deixar a rima rara E quando cê puxar Cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara Isso pode ser Esse cara aqui É cheio de fazer Quer pica na minha cara Pode ser Porque ele quer fazer Com o pé Nunca fala Pra não pode fazer Como assim com as palavras Eu não sou capaz de fazer Eu só respondi O que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim Porque a disciplina Só não tomo a cabeçada Que ela tá ocupada Fazendo rima Tipo pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Fichado em improviso E com a minha fé grande Eu aprendo a mover montanha Ô amigão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora Você vem mantém Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada Que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado Que ia bater em você Mas se tu quer apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado Que ia dar bisca nele Se a carabuza serviu O boot vai servir também Ele falou que mandou rima Pra minha dupla E eu vou assistir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla Tu também vai me atacar E a do que ele se deu Vou fazer tu se de dobro É por isso que na minha frente Mano eu tenho uma neta De puta e de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma Da sandália do meu pé Mas você acha que cê rica Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta O que cê fala Cê fala que a dor dele E você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque quando você acha Que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo Vai matar um inimigo Mano Já falo no besteira Olha o que cê fala na situação Se tu saísse ali E eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado fruta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega você cara Cusão Eu só dou papo reto Eu já sou perigo Eu sou pusão A feita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo Também ouvi seu rap Percebi que seu cão tá jogando no Minecraft Não é isso não meu mano Adiante tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não É sério Melhora a situação Daqui eu parto pro funk Encosta no meu pião Encosta no meu pião Que eu tô na situação Um salve pra zona sul Que é o passinho do magrão É só por ESP E siga que rima longe Não vai dar pra você O passinho do magrão É o mando que é muito maneiro Uma fala com o W Na frente ou do Rio de Janeiro Lembra? Enquanto eu faço rap na viela Te amasse Vou mandando O passinho do menor da favela O Rio de Janeiro é um brinho Meu parceiro Cê se esconde Eu dou beijinho no ombro Que o recalque passa longe O Cadeiro existe em casa Aqui é o W Eu me deixo um salve pra dar Cê falou que eu sou recalcado Mas eu boto o pé Pra todo que derdeu Eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu faço no spike Cê é muito fraco Não tem por que ter recalque Salve Tiago Ventura Que eu trago no argumento Tô de ventes Que eu sou tiga O chute é de 300 E agora eu trago aqui na moral Não é pique bem Cê pede pra mim E paga o pique pau Aê Cê tá com a nova rima Que eu faço Por isso que eu pego o mark Na sua mente eu me embaraço É pique pau É pica pau Esse malo é brincadeira Mata esse cara de pau No final eu vou gritar madeira Aê Senhor acelheiro Pode avisar o rodão Do cabelo vermelho É o meu parceiro Eu falo pra tudo O Rio de Janeiro É o cote do jaca Mas é o cote do urubu Aê pica madeira Se liga na moral Se o rap é mal Vida essa indústria me dá Cê não é o urubu Mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carniça Os urubu ficarem em volta Aê Se eu quero ver Que eu sou capaz Sua rima é um lixo E pra nada satisfaz Os urubu ficam em volta Da hora na improvisação Que nós é coletiano E o timão nota um beigão Aê 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 3, 2, 1 Você vai perder pra mim sim Porque sou contra mentira Falou que o verso é uma bloca que atira É uma bloca que atira e que tem bala no pente Que é jogada em mãos errada e mata a gente que é inocente Mata a gente que é inocente Eu chego no verso agora que é inteligente Isso é rima e não é apelo Fala muito de pente e de arma, só usa o pente do cabelo Você não sentou arma, vai tomar no seu cu Pente, 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 nem lá na zona sul Aê parceiro, eu tenho essência Eu só uso meu pente Paz os pibala na concorrência Eu sou da zona sul, tô na zona este Eu vim da quebrada e rimam pra peste Agora a gente se atrapalha Né zona sul, quem tá contando mentira pra ganhar batalha Aê, aê, aê 3, 2, 1 Quem que tá contando mentira, o cara da norte? O cara que fala de arma e nunca teve o porte? Vai tomar no seu cu, você é vacilão A gente só canta a vivência Você que é o Zé Pagão O que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que você troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Fala eu que ataco, fala eu que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Jama de jovem, por isso que se rebassa Jama de jovem com essa jovem Te pega o te ataco, eu passando mais uma marcha O, 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 O! O teu parceiro que falou de Glock que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é frango, mas eu já tô ligado Mas chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso você vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, melada Meu parceiro, o peito tá comigo Suas e você não tira ela da tiara Então pega o pente gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente gato Tá fudido que hoje é soba Você tá bravo, mano Você tá fudido, você falou Tu parque lá, tá que nem o aguentou nem um range comigo Aguenta o rodo parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito boom arrogante Você tem que entender que você é jovem Quando você chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei O que fazer acontecer Já perdi um empobado, eu já perdi batalha Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faro limpa Pede pra ele vir rima também Pede pra você, meu irmão e parceiro Que agora tudo afagando é de doente Vem a bom cara atacando minha dúvida Esquece do meu oponente que tá aqui na tua frente Contra a mim, você quer falar De perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado Pede pra você, meu irmão e parceiro Que eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluguel que passou com o professor Eu vou contar pra você que agora Você vai perdendo no momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá com a minha cabeça, todo dia Chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente você não é nada Por isso que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi, não esquece Que quer muito fora, não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada, e é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo Calma, que a peração continua Canta, meu parceiro você não é nada Quer falar de mente, eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém Você pode até me matar nessa batalha Não esquece que eu voto mais forte, seu Mark Broly Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar, você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é um campo minado Fiz a loucante errado que tu volta sem a sua E bota horas numa final que tem que ser bem pesada Porque até agora, mano, vi vários manos chegando rimando Eu não arrumei nada, mas na sua cara onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo e não perco o foco Você tá ciente qual que é da fita? Se vim pra na minha, mano, eu te capoto Eu vou pra na sua, eu sou da rua Você sabe bem que a verdade já não é crua Meu mano, eu matou esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não sei bagunçar nenhuma na minha mente Porque agora eu tô pondo ela em ordem Enquanto você acha que tá com a bagunça Você sabe qual a fita vai sentir danzão na norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com o cabio que é da zona norte Aí meu mano, eu te arregaço Cê é da zona sul que é muito mais forte Vai pra zona sul, vai voltar sua carcaça Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida Mas não pode crer Até agora você não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai ver, o bagulho acontece Porque você é cobre No fim das contas, lá pra zona norte do Rio Você não volta, só volta um posto e um salto, parceiro Tá ligado que nem será que nem Mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato Vai agora, parceiro De rimar você botou um marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Mano, você tá ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Você até ir lá no programa Mas os caras mandam improviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Pelo quebrada Cê sabe que eu chego, não espero ninguém Faço a minha, eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o magrão lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu mano, cê ficou no pé Improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Aí Cê não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que cê já ganhou Cê tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida E eu vou mostrar pra você Tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você era um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas eu nunca me menti Eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista não desmere essa conquista Porque eu sou medalhista Hoje o ouro tá no meu peito Devorou parceiro mas cê tá ligado Que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Sentiram hipopais, quem controversa Cê na resposta ou no ataque Se cê mostrar sem ideia Cê sabe como é Só sente o barco Incluso não sinta a alcadeia Se quer ser um lion Então fica tranquilão e calma Só duas, três Baixa Ainda esperei cê terminar Pra você ter mais plato verso E eu te quebrar na onde Eu fiz é meu universo Só pra você entender Cê se atrapalha Isso é pra relevo aos coro Que eu te entregava no largo da batalha Aê Dá um milhares Vamos porra, vamos O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mil uma vez E nem foi no largo da batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima Ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza essa parada Não foi no largo Mas Pirituba é minha quebrada Só pra você viver Já fala sem barra E se ela poupilá Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vi pago e te tirar Cê acha que isso é bola? Não terei como negar Me ganhou numa final Com seus amigos pra passar Mentira Só pra você viver Mais um gol E eu vou abrir Só pra você entender E agora não é mais um gol E naquele dia Eu prestigiei o pocket show Até porque você já se entrega Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela Aê Eu fui fazer um pocket Cantei minha mix o tempo inteiro Ele ganhou porque era forte O melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca Que cê só falou besteira Ganhou minha pinta Depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe Pode ir pá Se você tivesse feito um convite Eu até poderia comprar Só que você tem que entender Que o rap é forte Você entregou ela Muito obrigado Mas tá perdendo Atitude esnobre Vamos pra nós Focado no passado Eu tô focado na surra Que eu vou te dar hoje Demorou Eles são focado no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema Que tá na tua frente Vou te bater Você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra aprender Que a sua vitória Não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui Não preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Se mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone É uma bala revolve Cararai Cê repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou te explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô semana seguida Só tapa na cara da concorrência Ficando simpfeite A minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora é o explano Brasil Tem que ter peito Mas não é cachorro de raça Por isso eu te mato no trio Demorou, mas eu vou te bater Tá ligado que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que você não rima Demorou, então agora você perde pro Prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que você não rima Faz tempo que você tá despreparado Não faz tempo que eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando eu tô despreparado Eu simplesmente ainda não mandei melhor dima Só pra você entender E agora você tá ligado ao combate Então você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o fatality Demorou? Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado Tudo que eu tenho é passado Só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tenho é passado O meu progresso nem na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado ao combate E toda vez que eu fiz uma batada Faço grito e me descaro Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga e eu esquivo Porque o progresso dos outros Nunca vai agregar na minha vida O que você sabe que você vai perder Em cima da batida Eu posso dar vida E agora eu aparei por você